Está muito importante para nós por raiar toda a informação de preocupação que tem de comunidade de veterinário de cuidado médico. Nós sabemos onde a preocupação está em lista de espera. Nós estamos trabalhando de batalha conjuntamente com o Asset V, turistas, não com o mestre, um diagnóstico. Nós também colocamos mais fundos disponíveis para ralhar o diagnóstico em vez de guardar alguma luna, por guardar algum dia ou algum dia. Sim, mas isso é seguro que tem uma preocupação grande que tem de comunidade de guardar leis para pôr o diagnóstico. Tem algo que a situação de Asset V é melhorar. Tem um espaço para fazer várias inversões. Não está sendo inversões necessárias. O que nós estamos fazendo também é reenforçar a primeira linha de cuidado. Nós anunciamos que também tem um Dr. Assistente Oplading. Nós colocamos uma escupada também para o Dr. Dicas. Nós também abrimos um outro artista post na IMSS. No momento não há que tem um hospital, Horácio Odeber. Depois de seis horas da tarde, até dez horas da noite, agora nós vamos abrir um Paribas de Brugues também. Nós temos um processo para fazer anúncio oficial. E se tudo custa bom, de luna de juli ou augustus, nós estamos operacionais com o Dr. Dicas de Paribas de Brugues. Depois de um cantor, quando não está bereis para mais, para acudir na IMSS a melhorar, que também tem um artista post. E para o que está tratando, sim, que tem uma fundação privada, com uma diferente charla, de um diferente bairro, com o direito de paciente. É importante para cada paciente, cada assegurado, que tem o direito. E regularmente, nós estamos sentados com o estranco. Então, também, para nós compartilhar experiências, e também informações e feedback com a Antarraya, de assegurado, para assim, nós nos delinearmos aqui, de uma maneira que nós estamos aqui, para cuidar do médico. Tchau. 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 Tchau.